Filipe, diz-me aqui uma coisinha, aqui, 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 ah, mas eu não posso interromper aqui os ovos, olha, eles vão me prender na peça-bola, às vezes. Bom dia a todos os que cheguem lá em casa, nesta manhã na Academia Sporting em Alcochete, o cenário não engana muito daquilo a que viemos para esta manhã, treino aberto aos meios de comunicação social e à imprensa aqui presentes, que vão estar a acompanhar este treino da equipa do Sporting Clube, Clube de Portugal, um treino que antecede a saída até a Alemanha, mais concretamente até Dortmund, para o encontro diante do Borussia Dortmund, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Sporting, como sabemos, está inserido no grupo C, a equipa do Borussia Dortmund também é uma equipa que venceu o primeiro encontro, uma vitória por 2-1 diante do Besiktas da Turquia. Do lado do Sporting, o começo com o pé esquerdo, uma relata por 5-1 diante do Ajax de Amsterdão, portanto a equipa leonina quer dar uma resposta e está num momento bom, duas jogos, duas vitórias depois desse momento, jogos frente ao Estoril Praia na Amoreira, uma vitória por 1-0 com um golo de Pedro Povo de grande penalidade e mais recentemente neste fim de semana no estádio José Alvalade diante da equipa do Marítimo, um jogo muito complicado onde a equipa insular baixou muitas linhas, acabou por fazer muito anti-jogo e isso fez com que a equipa leonina tivesse muitas oportunidades, não marcasse, mas depois o golo acabou por chegar por Pedro Povo novamente na segunda semana consecutiva a decidir na conversão de uma grande penalidade. É a altura de começarmos a ver também os craques do Verde e Branco a entrarem aqui no galvado da Academia Sporting ao Bochete, neste galvado de aula do futebol profissional, com a presença clara já aqui da equipa técnica liderada por Rubén Amorim, que vai caminhar para mais um jogo europeu e para o seu segundo jogo europeu na Liga dos Campeões, ele que já também treinou a equipa do Sporting Braga a ir apontar para a Liga Europa, já esteve também nas pré-eliminatórias da Liga Europa do ano passado ao Serviço Sporting de Portugal com o Aberdeen e com o Las Colines, agora nessa nova experiência na Liga dos Campeões, justamente com a restante equipa técnica de realçar, que neste treino ainda não temos a certeza porque ainda estão a chegar os jogadores, mas certamente as ausências de Pedro Gonçalves e de Gonçalo Inácio, ausências já vêm da semana da paragem para as seleções, Rubén Amorim disse-o na antevisão ao jogo com o Marítimo, Pedro Gonçalves certamente não estará antes dessa mesma paragem, de nova paragem das seleções, ou seja, não vai defrontar esta equipa do Borussia Dortmund e não vai defrontar o Aroca, Gonçalo Inácio há alguma expectativa para ver se poderá recuperar a tempo desse encontro diante da equipa recém promovida à primeira Liga do Futebol Português, o Aroca, vamos ver se isso inserirá ou se também só estará presente depois, nessa fase, depois da paragem para as seleções nacionais. No relevado, dar nota já da entrada de, por exemplo, o Paulinho, Bruno Tabata e Ricardo Jogai, que moraria de criança com bola, o Paulinho, aliás, foi o marcador do golo diante do Ajax no estádio José Alvalade, na altura a aproximar o resultado dos milhões diante dos irlandeses, um jogador que depois até mesmo na segunda parte acabou por marcar mais um, mas o golo foi anulado por posição irregular, na altura aproximaria muito mais a equipa do Sporting, na altura recebeu 3-2 e que abriria assim essa partida diante da equipa de Eric Tenag não aconteceu, foi assinalada a posição irregular, mas o Paulinho acabou por marcar esse golo importante e a estreia-se também a marcar na Liga dos Campeões, naquela que foi a estreia do jogador nas competições milionárias de Real Sar, que muitos destes jogadores também já o fizemos referência e durante o dia de Sporting, que fez na divisão ao jogo frente ao Ajax, muitos destes jogadores tiveram apenas a primeira partida na Liga dos campeões, tirando Seba Coates, Ricardo Sgaio, Luís Neto e António Adano, os restantes estão a cumprir os primeiros minutos nessa maior prova de clubes do mundo e portanto isso mostra também aquilo que é, de certa forma, um pouco daquilo que é a inexperiência desta equipa nas competições europeias, mas mesmo assim é uma equipa que certamente quer demonstrar o melhor do seu futebol nessa partida diante do Borussia Dortmund. Não é preciso apresentar muito desta equipa de Marco Rose, uma equipa muito forte, normalmente candidata ao título, à Bundesliga, normalmente esta equipa batalha lá nos lugares cimeiros com o Bayern Múnich, também com três equipas do Bayern Leverkusen, do Red Bull Leipzig, enfim, uma panopla de grandes jogadores. Havia dúvida perante aquilo que foi o jogo do fim de semana, onde a formação Bávara acabou por perder frente ao Borussia Mönchengladbach por 1-0, uma derrota que acabou por sair um pouco dos planos da equipa de Rose, mas a verdade é que nesse jogo não contou com dois jogadores muito importantes. Estamos a falar de um dos melhores marcadores da Bundesliga, com sete goles, Erling Haaland, o prodígio norweguês que falhou essa partida por problemas musculares, mas por aquilo que foi dito pelo diretor desportivo, o antigo jogador Kel, antigo capitão da equipa do Borussia Dortmund, e muito provavelmente Erling Haaland já estará disponível para jogar diante do Sporting nesta partida da Liga dos Campeões, tal como um dos capitães, a Rose, um dos jogadores mais experientes desta equipa do Borussia Dortmund, que também falhou, aí devido já a outros tipos de problemas físicos, há essa dúvida se vai recuperar a tempo, mas também dito pelo diretor desportivo da equipa que joga no Sinal e do Napark, também muito provavelmente vai recuperar, portanto, talvez as duas maiores estrelas desta formação vão a jogo diante do Sporting Clube do Portugal. Portanto, acabam por ser aqui essas as notícias da ordem do dia. Uma equipa que vem dessa derrota, diante do Borussia de Mönchengladbach, mas que tem aqui uma panóplia dos jogadores extremamente impressionante, e que teve, por exemplo, em Jude Bellingham, um jovem jogador, uma capacidade de queimar etapas, uma capacidade de chegar com as zonas de finalização, realmente incrível esse jovem jogador, que está a dar cartas na equipa do Borussia Dortmund, que vai aproveitando cada vez mais o espaço na formação alemã, que na última partida teve, por exemplo, o Daniel Mahler, um jogador que já jogou frente ao Sporting ao serviço do PSV Eindhoven, que se transferiu nesta época para Dortmund, também jogadores como Thomas Munier, Emmanuel Acanje, Matzou, mas enfim, o português Rafael Guerreiro, podiam estar aqui quase a dizer todo o plantel do Borussia Dortmund e elogiar isso mesmo, mas a verdade é que são grandes jogadores. Nota para neste treino, para finalizarmos também um pouco desta nossa intervenção matinal, de falar também que foram chamados a esta sessão matinal João Golar e Marçá, dois de defesas centrais que estão ao serviço normalmente da equipa B e que, de certa forma, acabam por ser chamados para combater um pouco a ausência de Gonçalo Inácio, ele que continua lesionado e ausente do treino. E é com esta imagem, com esta perspectiva de todo o grupo de trabalho aqui mais próximo de nós, que fechamos a nossa intervenção deste treino aberto aos meios de comunicação social. De seguida, a equipa leonina vai para o estádio José Alvalade, onde será feita a conferência de imprensa de antevisão a este jogo com o Rubén Amorim e um jogador escolhido. E depois a equipa vai partir para Dortmund, onde joga amanhã, pelas 20h, no Sinal e do Napark, naquela que é a 2ª jornada da Liga dos Campos. Portanto, só para os motivos para continuar na nossa companhia e a continuar a acompanhar a paro e passo a esta equipa principal de futebol. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora mal, bora Olha, olha, olha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ei Tês, tu já tens uma? Tão, vai, vai Vai, vai, vai Espanyol O Sporting League ajudou os campeões do Borossi.